Oi, galerinha! Então, hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer esse chaveiro de coração de pelúcia, tá? Ele é super fácil de fazer e fica muito lindo. Vamos lá? Então, pra fazer o nosso chaveiro de coração, a gente vai precisar da tesoura. Lembrando que a tesoura é uma ferramenta que deve ser usada por adultos ou com a supervisão de adulto. Vamos precisar da pelúcia. Eu vou usar esse aqui pink. Vamos precisar de alguma coisa pra encher. Eu vou usar essa fibra siliconizada, mas você pode usar algodão ou outra coisa que você tiver. Vou precisar desse negocinho aqui de chaveiro, tá? E de linha e agulha ou da máquina de costura, tá? E a primeira coisa que a gente vai fazer é o molde, tá? Se você quiser, você pode estar pegando o molde, você entra lá no Google e busca, coloca lá na busca e procura molde de coração que vai aparecer um monte, tá? Mas eu vou fazer o meu aqui na mão mesmo. Dobri meu papel no meio, vou fazer aqui, ó, mais ou menos o tamanho que eu quero, tá? Acho que tá dando pra ver, né? Vou cortar. É fácil de desenhar o coração, mas se você não quiser desenhar ou não conseguir, não tiver alguém que possa fazer por você, vai lá no Google na busca, tá? Você vai encontrar milhares de moldes de coração. Milhares não, mas vai encontrar bastante. Olha só, ficou assim, ok? E você vê, você quer, acho que eu vou calar só mais um pouquinho aqui ele, ó. Ajeita ele certinho. Pronto, ele tá prontinho aqui o nosso molde. Daí o que eu vou fazer? Vou pegar aqui a minha pelúcia, vou dobrar ela aqui no meio, dobrar o meu molde no meio e cortar. Aqui na pelúcia, eu vou cortar esse molde duas vezes, tá? Bom, só vou segurar ele aqui certinho. Essa tesoura aqui não tá boa pra tecido. Deixa eu pegar minha outra tesoura aqui. Então, vou cortar ele certinho aqui no molde, tá? E aí depois eu vou cortar ele novamente em outro tecido. Eu vou ter que ficar com duas partes dessa do coração, ok? Ajeita ele certinho aqui e tá prontinho o nosso corte. Tá? Tirar essa partidinha aqui. Pronto. Aí eu vou cortar outro igualzinho a esse. Prontinho, olha só. Depois que eu cortar minhas duas partes aqui do coração, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui, ó, direito com direito. Tá? Desse jeitinho aqui. E vou costurar em volta dele todinho, deixando apenas uma aberturinha. Vou deixar aqui na lateral. Uma abertura de mais ou menos dois dedos pra gente poder virar ele e encher. Tá bom? Prontinho, olha só. Costurei ele na máquina mesmo, tá? Deixei essa abertura aqui pra gente virar. Acho que ficou um pouco pequena, mas acho que vai dar certo. Tá? Eu costurei na máquina, mas você pode fazer tranquilamente na mão que dá certo. Depois, antes de virar, a gente vai picotar, ó, aqui. Com dois lugares principais. Aqui e aqui, ó. Senão ele fica repuxando, tá? Cuidado pra não cortar a linha. Só um pouquinho pra chegar pertinho da linha. E aqui nessas partes arredondadas também, tá? Em volta de todo ele, onde for arredondado, você tem que picotar. Senão ele fica repuxando e fica feio. Tá bom? E aí, depois que a gente fizer isso, a gente vai virar nosso coração, tá? Prontinho, olha, só virei ele, tá? Depois peguei o cabo de um pincel pra ajeitar ele certinho aqui, essa pontinha, tudo, tá? Depois vou pegar aqui o meu enchimento e vou encher. Coloco aqui por essa abertura. E aí, depois, eu vou pegar minha linha e agulha e fechar essa aberturazinha aqui que eu deixei com ponto invisível, tá? Se você tiver alguma dúvida, não souber como fazer o ponto invisível, aqui no canal, foi um dos primeiros vídeos que eu gravei. Eu gravei como costurar na mão, tá? Aí lá eu mostro como fazer vários pontinhos, inclusive o ponto invisível. Tem lá, ó. Enchi. Vou fechar aqui com o ponto invisível, tá? Ele vai ficar assim. Pego minha linha e agulha aqui, fecho aqui com ponto invisível, pego também aqui o meu negócio de chaveiro, venho aqui bem no meio, né? Essa partezinha aqui do meio do coração. Vou dar aqui uns dois nozinhos pra não... Pra linha não escapar, tá? Um. Dois. E aí, eu vou costurar ela aqui também. Agora aqui, gente, tem que ter muito cuidado, porque tem essa abertura. Eu vou até pegar um alicate e vou fechar mais ela, porque a linha, ela passa... Ela passa por essa aberturazinha aqui também, tá? Então, além de eu fechar ela aqui, mas... Opa, fechei demais, mas tudo bem. Eu vou costurar ela nessa partezinha de baixo que não tem abertura, tá? Vou pegar aqui, ó, a linha e a agulha, vou trazer ele pra cá e vou costurar ele e pregar ele aqui, ok? Prontinho, olha só. Costurei a lateral com o ponto invisível. Aqui dei várias voltinhas, tá? Pra ele não correr o risco de soltar. E aí, dei dois nozinhos no final também. E aí, é isso, ó, tá prontinho o nosso chaveiro de coração, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica lá em gostei, compartilha o vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Clica lá no sininho das notificações pra receber todos os meus vídeos e até os próximos vídeos.